Oi amores, tudo bem? Mais uma semana começando. Vamos ver aqui nossa Expo Drive, que a gente vai começar a falar essa semana, certo? Então, a nossa é a pintura rupestre. Então, a Expo, ela é dividida em duas semanas. Então, vocês têm duas semanas. Essa aqui eu vou começar a explicar como é. Então, vocês vão se apresentar para a tia no dia 13 de novembro, na escola. Vou mostrar e vou dizer a cada um o que é que cada um vai fazer e o que vai falar, certo? Vocês vão apresentar. Então, daqui para lá, vou estar mandando um vídeo para vocês. E nosso tema é sobre pintura rupestre, que tem o homem na pré-história, a arte dos ritmos primitivos e o teatro primitivo. Então, eu vou dividir esses títulos para vocês, certo? Então, a gente começa agora, a primeira semana começa do dia 26 até o dia 30. A outra semana começa do dia 3 ao dia 9. Aí, dia 13, vocês vão lá para a escola para apresentar. A gente vai marcar o horário, tudinho, certinho, tá certo? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. E não esqueçam, quando vocês mandarem o vídeo, vocês têm que estar de farda, certo? Não esqueçam, procuram um lugarzinho com a farda bonitinho e mandem, tá certo? Então, a arte rupestre é denominada pela criação artística. Isso vem bem na pré-histórica, bem, bem, não é isso? Dois. Que tem ali, já deu aula para vocês sobre esse assunto na aula de história. Então, vai ficar bem mais fácil vocês entenderem. Leolíticos e os paleolíticos. Eles foram que fizeram, as pinturas nas gravuras, nas cavernas, ao ar livre, nas rochas, não é isso que vocês viram. Então, esse registro foi numa caverna na Espanha, aproximadamente há mais de 150 anos, por um botânico farmacêutico e arqueólico espanhol, Marcelino. Então, nessa época foi descoberto, os estudiosos não acreditaram na autenticidade das imagens questionadas, que eram desse aqui que vocês estão vendo aqui na tela. Então, quando acharam, não foi essa, né? A Vera está colocando só para vocês saberem as pinturas rupestres. Então, a rupestre, ele é dividido em duas. Na pintura, como vocês estão vendo, certo? E nas gravuras, aqui, ó. Aqui a gravura, que vocês estão vendo que é diferente, que não tinha pintura nenhuma, certo? Aqui. Então, são esses dois. A pintura que eles pegavam. Para pintura, o que é que acontecia? Ele pegava sangue nos animais quando eles matavam para pintar, ossos, eles quebravam os ossos quando estavam secos, para dar mais um pouquinho. Então, de folhas, de semente que tinha, eles, pois, haviam criando as cores, certo? Então, eu acho que o rupestre tem vários territórios. Todo o território do mundo se tem um pouquinho. Então, temos aonde? Temos aqui no Brasil, no Parque Nacional das Sete Cidades, em Piauí, Cariris Velhos, na Paraíba, Lagoa Santa, em Minas Gerais, Rondonópolis, em Mato Grosso e Peruassu, em Minas Gerais. Então, temos esses aí, certo? Aqui no nosso Brasil. Então, várias coisas. Então, temos a pintura quando ele está pintadinho e temos a gravura quando ele só está na pedra, está crua. Quando eles falam que está crua, não tem pintura nenhuma. Então, eles representavam essas gravuras em movimentos. Muitos, quando vocês vão pesquisar, em movimentos, eles faziam como a caça, como danças, tudo eles criavam. Então, eles transmitiam para isso, que até hoje se encontra muito. Se encontra aqueles ossos que a Vera está falando, mas não tem nada a ver com o nosso assunto. mas encontram muitas dessas obras de artes e muitas são preservadas, são fechadas. Eles colocam lá um muro que não pode entrar para não danificar pela luz da câmera, que vocês sabem que em muitos casos não podem fazer isso. Então, na próxima semana, isso de hoje a 8, tem um videozinho. Amanhã tem um vídeo. Então, na outra segunda-feira, que a Vera já vai vir com outra novidade, tá certo? Mas essa semana eu vou estar mandando um vídeo para vocês sobre esse assunto. Tchau, beijos!